E aí Fazer o 8 dessa merda Pronto Ah eu sou muito burro Rodrigo Eu fiz 8 sendo que eu já tinha 4 Ai meu Deus Ai ai Cê nem me ajuda Então Mr. Tell O que? É Vamos deixar o público sabendo Que o seu aniversário está chegando Será que a gente faz alguma coisa Ah meu Deus Striking party Striking party É o nome perfeito A gente pode fazer tudo assim A gente pode fazer tipo Striking milho Striking banheiro Banheiro tem explosões E tudo Ai ai Perfeito Eu acho que a gente tinha que fazer uma stream De aniversário Aniversário da Striking pixel A gente devia fazer uma stream Foi outubro do ano passado É acho que foi Eu não lembro Tá escrito lá no canal Mas acho que foi agosto Que a gente criou Mas acho que outubro a gente fez o primeiro vídeo Eu não lembro É não pode ser o Tipo se for o que criou A gente criou e deixou uns 3 meses sem nada Na real foi você que criou Porque o canal não era esse O canal era um outro canal Lembra? Ah lembro A gente mudou pra Striking pixel É Tem que ser o aniversário De quando a gente mudou pra Striking pixel Porque quando a Striking pixel nasceu Eu, você e o mega O mega Não não Agosto do ano passado Ou seja Hum Quase 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 Seis meses depois E 261 inscritos O Matheus entra e E faz vídeo É Primeiro vídeo dele Tipo Um ano depois Esse é o mega Weeper Oh Não preciso de um desses Que esteja vazio Esse aqui Vou cozinhar madeira Com outra madeira Esse é o nosso mega Tá bom Agora eu vou precisar de Água E só Eu vou precisar de Pedra pra enfeitar Essa fazenda Que o negócio tá feio Que é o demônio Meu Deus do céu Tem muita coisa aqui Eu imagino Tá cheio de skeleton zumbi Ah aqui na minha ilha Não tem nem nada Nem ninguém Dei tipo lá longe um zumbi Dei lá longe De um clínico Tem que tipo Água Até onde você não conseguir mais ver É eu também Tô de frente pro oceano aberto Que meu Deus É Tô até medo do que tá do outro lado Tá insano Como é que eu vou pôr redstone aqui? Acho que eu já sei Será que dá certo se eu fizer assim? O que que você vai fazer? Porque eu preciso pôr redstone Mas vai ter água do lado Mas vai ter água do lado E se a água botar na redstone A redstone vai embora Ah Como eu tô pensando Então protege a redstone Como? Ah Acho que eu já sei como é que faz Não Não sei Rodrigo você vai ter que me ajudar Tá E quando você vier aqui eu te mostro como é que é pra você me ajudar a pôr a posse da redstone Vai estar no seu caso então Tá bom Tá bom aqui vai ficar a água Meu Deus isso vai demorar uma vida e duas Eu tenho Eu tenho oito coisas que precisam ser cozinhados Oito Eu tenho oito furnaces com pedra 64 blocos de pedra que precisam ser todos transformados em pedra lisa E num desses oito tem madeira porque eu tô precisando fazer carvão pra poder cozinhar tudo A situação tá precária até ó E eu odiei essa ponte vou quebrar ela Ô louco Por que tanta Tanta raiva com a ponte? Ela ficou feia Será que se eu fizer Cara na moral eu não faço a mínima ideia como é que eu vou fazer isso aqui Vou ter que pular lá embaixo pra pôr tudo logo aqui Ah não tem um zumbi embaixo da fazenda Não Eu ia gravar The Walking Craft mas daí é Daí a Warner veio com copyright pra cima Sim Ah não tem um creeper na fazenda Rodrigo vamos dormir Então agora tá meio difícil Vamos que tudo exploda Eu tenho muito bicho aqui Rodrigo Calma Theo calma Não entre em pânico Nossa tá A nossa caverna aqui tá bem iluminada Tem quatro Nossa tá muito Cara isso aqui tá muito tipo no começo Tem tipo quatro fornos metade do chão de madeira Três camas juntas É Quinze baús Metade Metade deles não tem nada Sim Nenhum deles tem tipo dois só que tem uma coisa Ah tem sugar cane aqui Olha Num dos baús tinha Num dos baús tinha Tá Calma aí Como é que alguém conseguiu pó de pedra luminosa Ah eu fui no Nether eu acho Você foi? A gente já tem um portal do Nether Acho que sim Não Não Eles não tem nem obsidian Não Certeza? Certeza que eles não Porque ninguém tem diamante a não ser eu Ah então eu devo ter conseguido De um baú Ah pode ser Pode ser pode ser Tem um clipe aqui em frente de casa Rodrigo se fosse você viria até aqui pra dormir Ah eu já volto Já volto Calma aí Ah preciso de baús Vou fazer um baúso pra botar pedra O que que tem aqui dentro? Tem uma lã preta Que vou usar Fica por aqui Pronto Agora Esse osso vai me ajudar É Vamo fazer farinha de osso Meu Deus Ele enlouqueceu Vou pegar uma espada de pedra Vou fazer uma espada de ferro aqui Pra ir lá fora já que você não Não vai vir aqui dormir Eu já tô indo até eu já chego aí Eu já tô sem barco Pera aí deixa eu fazer um barco Senão eu vou demorar vinte meses pra chegar até aí A gente precisa de uma De um trilho submerso Que vai até aí É verdade Vou começar uma santa Não tô nem aí Eu não tô nem aí Agora já tá amanhecendo Ô É verdade Eu saí de casa Eu saí de casa e tomei um puto assusto Eu tinha uma aranha Filha da puta ali Olha tá Tá bom Agora só pra matar esses skeleton aqui Agora só pra matar esses skeleton aqui Beleza Agora vamo ver se isso aqui funciona Deixa eu cavar isso aqui Se eu pôr Se eu pôr uma tocha de Se eu pôr uma tocha de Vou ajudar Tá bom então Provavelmente tem milhões de pessoas Me xingando agora Porque a gente não sabe como usar o redstone Todos os milhares de inscritos Se revoltando contra a gente Ah foi isso que você ia fazer o barco Ah é só eu pôr embaixo Eu sou muito burro Rodrigo Não preciso de você mais Não, agora eu tô indo aí Não preciso mais de você Agora o barco tá feito, Theo Ó, tá até chovendo Oh Dá pra limpar a alma, Rodrigo Sim, não é possível Tá caindo água Eu vou passar pela água Uhuuu Beleza Theo, tem um zumbi ali, Theo É, eu sei, eu sei Não se preocupe, Rodrigo Zumbis são Amistosos Tá bom Ah Porra, eu sou muito burro Muito burro Os zumbis não dropam nada, Theo Eles dropam dinheiro O que que era o dinheiro? Carne podre Ah sim, eu comi o dinheiro, Theo Ah não, Rodrigo O que que você quer? Por que você tá fazendo isso com pistão? Porque o pistão segura a água que depois... Por que você não faz com dropper? Porque o pistão é mais... É... Mais legal Não se preocupe, Rodrigo Vai dar tudo certo Você não precisa mais da minha ajuda mesmo? Não Porque é só você passar o... Bom... É só passar o quê? Ah não, não Você não precisa da minha ajuda Eu não sei Eu acho que, tipo, passando O pó de redstone embaixo Do pistão ele sobe Eu não me lembro se acontecia isso ainda Ah sim, eu testei Tá, eu tenho cogumelo Vou deixar no teu baú E aproveitar pegar uma comida que você deve ter ali Ah tá, pode pegar Acabei de testar ali pra ver se funcionava Ah, que saco, Theo Você só tem dinheiro Ah, eu tô com... Ah não Eu tô com sete costelas de porco aqui Se você quiser Ah, tudo bem Theo, você matou um porco, Theo Ah não, por que os pistões não subiram, Rodrigo? O que você tá fazendo? Pelo amor de Deus Deixa eu dar uma olhada aí Aqui tem batatas ali Ah sim, né? Você plantou batatas E quando eu ponho uma tocha de redstone embaixo do pistão Ele sobe Ah sim, é isso que eu tava falando Eu não sabia se a... Se o pó tinha a mesma propriedade da tocha Aí como é que eu faço que o... Como é que eu faço pra o pó Tinha a mesma propriedade da tocha? Não, faz Tem que bugar o sistema Minha voz ainda tá boa? Aham Beleza, então Porque eu preciso pôr água em cima Eu preciso pôr água bem aqui Pô, aqui Na altura desses blocos de terra tem que ter água Entendo E daí eu preciso que esses pistões fiquem levantados Preciso fazer um daqueles... Repeaters? Não Não Que eu acho que... O que eu acho que... O que eu acho que... O que eu acho que... Theo? Oi Ata o ocha Não Não, não, não Aqui não Isso aqui é que eles fiquem sempre levantados, né? É Putz Dá pra fazer eles sempre ficarem levantados só fazer isso aqui, ó Vem aqui, ó Aqui dá pra mostrar Vou fazer uma parada assim, ó Não Não, pera Deu pô É... Se isso aqui tiver poder entrando nessa entrada aqui, ó Essa tocha vai desligar Então, tipo... É... É isso que você quer fazer, tá ligado? Uhum Botar isso aqui aqui assim Daí que você vai botar outro circuito Daí que pra esse outro lado Emprestar mais pó Em uma tocha Ou uma... Uma lever Se você tiver Calma, o que você quer que eu te dê? Mais uma tocha? E pó Toma, eu tirei pó e dois esticos Ah, beleza Pega esse pó aí, Rodrigo Pega esse pó Peguei já Espera Espera Calma, calma, calma Desligou Viu? Daí aqui é o controle Tchau Tchau